Vamos lá, vamos jogar de câncer Somebody save Somebody câncer Nossa, que lindo Somebody câncer Somebody câncer Vamos sair ou não? Tem pessoas entrando É, só dá um tempinho Que a Valve, ela é muito esperta Ela coloca pessoas pra entrar depois que a partida começou Meu deus Como vocês não gostam dele? Se quiser a gente sai Mas normalmente é isso que acontece Só entra depois Vamos esperar um pouco então Eu fico sem skin pros caras acharem que eu sou ruim mesmo Mas você é ruim Não, mas é ruim mesmo Mas você é ruim mesmo Não, já começou Agora começou Fechou a guerra Bora ir pro outro lado Tá pro outro lado Espera a mensagem chegar Tô esperando De chegar Se chegar Claro Mas não vai dar pra passar todo mundo Vai dar sim pô É só apertar a jota né Não aparecer Fiz merda Errei Além disso Além disso MLK Cold 誰 Nem quer vir Meu Ny quer vir esse time Pra ajudar Ó rouco Olha o Alex dead Vai foi vai 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 É a McCleary O mano apareceu velho Eu, sei de nada, vou pôr fogo. Ae, gente, valeu. Cês vão ganhar, velho, só tem, tipo, dois Spy e um Sniper. Adapta, porra. Adapta. Aqui tem três Spy, eu dou a menos por três hoje. Hoje sim, eu consigo fazer contrato. Que bom som, né, cara? Caralho, que aceitado. Se for assim, eu não vou nem jogar, velho. Deixa eu fazer o contrato. A vida sorriu pra você. Ai, meu Deus, o Spyper. Sou eu, relaxa, não vou acertar nada. Pera aí, agora que eu quero... O que? Agora eu queria... Eu, cadê? Ah, não. Ah, Alex, que salafralho, velho. Não! Você resolve até... Pode ir lá, pode ir lá. Eita, não tem gente, velho. Mas, Diego, Chico, daqui no primeiro ponto, tá? Vamo atrás, vamo atrás, vamo atrás, vamo atrás. Vamo atrás, vamo atrás, vamo atrás. Vamo, vamo, vamo. Ó, não, não, não... Tinha honra, caraca! Tinha honra, eu ia pegar uma? Tinha honra, né, tua? Vai vai, vai. Vamo, vamo. Go, go! Vamo virar. Opa! Vamo atrás de alguém. O que? Como? Aquilo me pegou velho Como assim? No way O bairro do lado do Andréio parando Ai O que? O que? O que? O que? O que? Não Não Aba O que? O que? O que? O que? O que? Coce? O que? O que? Cara, relax Fala no meu bumbum Tô c... Tô c... Tô c... Tô c... Pera aí, tava aí Caralho, pai, filha da puta Vai Aquele Tuca That Tuca do WTF Tem outro centro, tem outro centro Eita, já era, game over Game over DG over Caraca, olha o quanto aí chegou o boss Oh, para de Black Manner Black Manner Black Manner Oh boy Mas assim o fez Os kids falando Eu entendi, eu também Deu tudo certo no fim, 10 jubou Só que eu consigo fazer Eu consigo Eu consigo Tem um A, eu quero entrar lá Tá todo mundo lá Pobre Tio Chico Aquele Tuca velho ativou sem sentido Era essa... Essa peça Ainda existe isso? Caraca É o que que você tá falando? Era essa peça que você queria Faz arcoiro Quando é? Faz arcoiro Quando é que vai sair pra mim? É Para o bonito Para o cheiroso Ah, o KK Ele tem o radar da Dragon Ball Um pouco no meio Os cara fazendo a social, jogar dinheiro pra eles Vai lá Vamos pra balinha Olha esses Scouts velho O que é essa? O que é essa? Caramba, a The Winger ficou Ficou com barulho estranho Bram, 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 bram Então Vai lá, vai zongar, olha pra cá o lado aí Cobre as alheias de espião Eu vejo é nada Oh Vamos ver se eu consigo securar aqui Ae Quatro votos, caralho O cara tá... Pera aí, tem o sniper aqui dentro dos votos Por que vem todo mundo vim Colar aqui no meu bumbum Do meu time baixo maluco Por é nóis Galvão Obrigado Calma aí, mais um, mais um, mais um Um ponto Noi Eu tava andando reto Ainda bem que você acertou velho Mais maridante, mais espaguetes Mais espaguetes Reb tá muito medo Ah não, soldier soldier Ai Caralho mano, soldier clipe de presentar 1 classe banida Nesse jogo Ah, beleza A onde você vai tu baneantre? Apepapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa Wtf aquele ger â gym vos Zhu donneram Féta chiquei entre em um ponto? Talvez O他 é um gato apto? O Alexey, tchau Alexey Tem que fazer meu trabalho Vamo pegar o pão Ai É doido de caude vei What? Meu deus vei É muito paro Caralho Meu deus Puta a gente Vai Vai Eu to na paz meu retardado Eu to te pectando caralho Ah Ninguém ta a comer espagueti O Chico ta dizendo reward Eu to Oi Chico Já viu eu lembro qual é o nome daquele Qual é aquele conto que a Acho que é caixinhas de ouro né Que ela vai e come em tudo da casa Um inteiro morreu e outro foi lá na puta que pariu Que? Que é caixinhas de ouro Caixinhas de ouro Entra na casa e toma a sopa dos 3 Os ursinhos depois volta Vocês nunca viam mesmo Você não tem marreta Não mas eu to do lado do respawn Você não tem marreta Valeu a pena Eu quebrei o tp No backlines for you Mente Mente Tem o Nescalte no ponto Um Nescalte? Não não vai Magoio Pega a vida Atras da vida Fica atras Um paro A cabeça é isso aqui oh Um Nescalte pegando o fogo Não é tu não Chico Vai Alex aí Vem cá Vem cá Quem disse que sou eu malandro? Oi Chico God damn it Você sabia que eu tava ali ou você só foi olhar Não acerta não é Alex Vamos voltar Vamos ficar aqui em cima Vamos ficar aqui em cima Alex Vai Vai Ei Bazunga Você sabia que eu tava ali ou você só foi dar uma olhada Não acerta nem Alex Boi 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 Vem te desumilir Alex Boadão Nossa O André tentou me matar ainda por cima Alguém apaga o Eu curo todo mundo Quem é que me cura? Ninguém Caralho eu sou de ar Ah Dioma Ô Chico Ah pelo amor de Deus O pai era me matando mas eu só vi só canelinha com uma engenhação dele Tava enganado Canelinha de ouro Canelinha de ouro Canelinha de ouro Amor Amor O pai tirou o cloke aqui atrás O pai tirou o cloke aqui atrás Pelo amor de Deus Canelinha de ouro Meu Deus tem 3 gente no foto E os caras não pisam porque eles não pisam Eu já vou O Ravid Shotgun Caraca Eu tô com 5 de vida de médico Ninguém me cobra Ai Por que isso tá acontecendo Para, 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 para Para, para, para Para, 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 para O map pedindo trega Ah sa é louco pessoal Não tem dó não pelo médico Não quer dó cê Quero um cara Da uma coisa aqui Cala Caraca Tem que curar o pai Mata o Alex Tô morto já Mata dinul Só para identificar que morreu Kamala Nossa, eu sou o melhor médico do acidente, velho. Do que? Do acidente? Do acidente. Do acidente. Para mim, só perco. Do Ander. Médico experiente, odiol. Nossa. Caralho. Ai, 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 ai. Interessante. No.